Gente, eu tô cansada. Olha aqui pra câmera, eu tava fugindo. Bom dia, começando o vlog na semana, no meio da semana. Mas tudo bem, hoje é quarta-feira. Tô esperando a Kelly chegar pra gente começar o funcional. Eu não vou esperar na academia porque eu estou com preguiça. Vou esperar, ela tá quase chegando, eu falei. Ah não, eu não vou esperar na esteira não, vou esperar sem gatinho. Ficou assim, ó, quando a Kelly vem, eu falo, Kelly, avisa quando você estiver chegando. Aí quando ela fala, estou chegando, eu levanto, coloco a roupa, escovo os dentes e saio. Não acordo antes, porque quanto mais dá pra dormir, melhor, né? Esse é o resumo da aula de hoje. Mostra o Gui. Ele tá acabado. Mostra a avó como ela tá cansada. A avó tá... Tá de cabelo feio aí, tá aqui, ó. Tá nada, ela fez dois minutinhos de esteira e ele tá falando que tá acabado. Sim. Bom, gente, o vlog continua com. Já que a gente pode contar, a gente conta. Gente, se esse vlog eu vou sair que dia? Só domingo, acho. Ah, então hoje já vai... Então só já pode, só já pode falar. A gente tá aqui numa gravação, que era a mesma gravação da semana passada, que eu não podia falar o que é. Que é, que é, gente. Entrovados! Estamos dentro. Gente, muito bom. A galera toda aqui na sala, não posso mostrar porque o Rato está sem máscara no momento. Mostra, mostra aí. Acabar já que tá calhaçada. Eu já quase mostrei ele uma vez sem querer, mas não, não pode mostrar. Já já ele põe a máscara e eu mostro. Mostra só o queixinho. Quem vai participar pra vocês, tudo. Eu cheguei antes pra fazer a make, o cabelo. Eu não sabia ainda se podia mostrar, por isso que eu acabei não filmando. Mas agora a gente tá aqui, batendo papo e esperando. Tá faltando o Léo. Dá oi. O Léo não tá aqui, só o Léo não tá aqui, né? Tendo assim, terminando a make, sentadinhos. Tá rolando as fotos aqui. Eu preciso ir correndo. Eu preciso ir correndo? Não é o que eu faço com muita gente. Quero ver você, hein? Quero ver você correndo. Foi o melhor dia pra machucar os joelhos, gente. Que ontem, o que eu fui fazer? Fui dançar Sweet Dreams. Fui quicar... Abri um espacate. Agora vou ter que correr com o joelho do Eitor. Fui dar uma de papo e gritar. Querida, não é pra todas, né? Eu tinha que ter percebido isso. Os cenas correndo são os melhores. E a gente vai correr como? Sem salto, porque ali é o viado da gente. Aqui, ó. A gente vai fazer aquela serinha, gente, tipo assim, né? Com o salto segurando, como se fosse jogar. Davi! Eu não consigo nem correr! Corre, corre. Não, não, não. Tá pra ver. Passando? Eu saí da gravação lá. Vem aqui pra casa da minha sogra. Agora eu tô brincando com o nosso priminho. Vem! É! Quando você chega em casa cansada... Caraca, mano! Aí você pega o meu namorado descarregado. Calma! Faleceu. Gente, eu tô cansada. E o pior é que... Eu tava falando pra ela, não sei. Eu falei, amor, eu tô cansada. Por que eu tô cansada, tão cansada assim? É porque eu acordei e fiz Kelly hoje. Eu dormi pouco essa noite. Eu fui dormir tarde ontem. Foi por isso, eu acho. Vamos dormir, que amanhã tem muito mais. Gente, tá rolando obra no prédio, tá rolando obra lá em casa. Já é quinta-feira e a marmoraria e a marcenaria estão lá em casa. E eu não vou ficar lá pra assistir. Eles acabaram de chegar e eu terminei de me arrumar e tô saindo. Onde estamos hoje, Camila? Gente, a gente tá no estúdio. Mas assim, a gente ainda não vai conhecer a casa hoje. Chorei, mas estou ansiosa. Meu Deus do céu, eu quero ganhar. Hoje foi reunião... Quando for dupla, vai ser eu e você. Quando foi? Hoje foi reunião de tubados pra saber o que vai rolar. Mas a gente ainda não vai conhecer a casa, cara. A gente ainda não vai conhecer a casa, porque ainda estão construindo o quarto. Mas eu tô muito curiosa pra saber como vai ser o meu quarto, cara. Eu também, curiosa. Reunião acabou, a gente já sabe mais ou menos como vai ser. Agora, bora almoçar? Bora almoçar, Thiago? Bora comer? Demorou, mas a comida chegou, gente. Que maravilha. Aí eu comecei a comer. A nossa mesa é gigante. Ai, tá no maluco. Nossa mesa vai dar ali pra lá. A gente tá indo embora, aí chega o Léo. Arrasou. Aí chega o Léo aqui, ó. Igual a minha sobrancelha. Num carro roxo. Maravilhoso. E vai porque a Camila tem horário. Vamos, vamos embora. Tchau. Bom, a gente deu uma voltinha rapidinha no shopping pra ver sofá e cadeira. Acabei não filmando porque... Tira foto, tira medida, anota preço, não sei o que lá. Quem já passou por isso sabe como é. E o Leandro foi pro futebol, então a gente não teve muito tempo. Mas assim, tá difícil. A mesa, a gente já decidiu. O arquiteto mandou uma mesa, o estilo de mesa. E aí a gente gostou do estilo que ele mandou. Achamos a mesa que a gente quer numa loja. O preço não tá ruim. Até o que a gente viu. A gente ainda vai dar mais uma pesquisada. Mas a gente queria uma mesa, tipo, de laca branca com tampo de vidro. Só que, tipo, eu fico meio assim. Ai, o tampo de vidro dá uma, tipo... Tira um pouco da beleza da mesa. Só que sem vidro, a laca destrói. Aí a gente achou uma mesa igual a que a gente quer. Só que não de laca. De resina. E aí não precisa por vidro. E ela é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. O único problema nosso tá sendo o sofá, cara. O sofá tá difícil. Porque a gente quer um sofá que visualmente seja bonito e muito confortável. Então tem um que a gente, tipo, senta. Nossa, muito confortável. Mas ele não é bonito. Aí os que a gente acha muito bonito, não são confortáveis do jeito que a gente quer. Tá difícil a gente, tipo, ficar sentando, sentando em tudo quanto é sofá. Tá mais difícil, difícil. São duas horas da manhã. E aí vocês perguntam. Fabi, por que você e o Leandro estão acordados até agora? A gente tá, assim, tipo, olhando pras coisas novas que montaram. Quem ainda não assistiu o Diário da Reforma, vai lá. Já tá no canal. Vai lá assistir o Diário da Reforma último. Vocês vão ver tudo que já montou de imóveis aqui. Todas as novidades. A gente tá, tipo, reparando em tudo. Medindo. Quando quase caiu o celular na minha cara, eu não dormi. Ai, morante. Eu fui arrancada da cama, assim. E a gente veio o quê? Malhar com a Kelly. Que isso? Calma. Não é aquela só você. A gente conversou. Alguém, o que eu tô só olhando? Vai. Vai. Perna direita na frente. Afunda, vai. Ponta do pé atrás, na meia ponta. Puxa o joelho. Olha onde eu vim hoje. Quanto tempo. Eu vim cortar o cabelo, só as pontinhas. Dá uma hidratada, né? Dá uma cuidada. Tô há mais de seis meses sem vir já, né? Tá virando a Rapunzel. Tô. É um cabelo gigantesco. Vai ficar enorme. Aí você volta pra casa. E vem o quê? Vem buscar minha princesinha. Ai, o cachorro fugiu. Eu tô com as calças abertas. Venham, cachorros. Venham, venham. Venham. Eu só vim buscar você, filha. Venham. Eu tô com as calças. E aí, Amora, você gostou da sua casa nova? Olha aqui pra câmera. Eu tava fugindo. Gostou da sua casa nova? Gente, quem não viu, eu tô falando da casa nova, mas quem não viu, tem o Diário da Reforma, tá? O último Diário da Reforma com tudo que rolou por aqui recentemente. Os móveis e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bom, a gente pegou a Amora e vou finalizar o vlog por aqui, porque a casa tá uma zona, então a gente vai dar uma limpadinha, dar uma arrumadinha. E logo já também dormir, que amanhã o dia vai ser bem longo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Eu estou com uma bigorna gigante, eu sei. Eu ainda apertei. Piorou a situação. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Vamos tirar essa make, porque a bigorna não dá pra tirar.